Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamici. Hoje traz-vos um espanhol, Rafael Nadal, que poderá vir a ganhar pela décima quarta vez o torneio de ténis de Roland Garros. Será que ele tem um segredo? É a água espanhola. Será? Da torneira. É uma lenda já do desporto, Olivier. Bom dia. Bom dia. É difícil de acreditar, mas o primeiro título do Nadal e Roland Garros foi em 2005, portanto há 16 anos, e a partir daí já ganhou 13 títulos no torneio de Terra Batida. E já agora pequeno quiz de cultura geral de ténis, existem 4 torneios do Grand Slam. Roland Garros, depois. Há um que é na Austrália. Exato. O Open da Austrália, depois tens o Wimbledon. Exato. Falta-me o dos Estados Unidos. Exato. É o Open. Não, não é o Open. Open dos Estados Unidos. Ah, ganhei o jogo. Muito bem. Mas eu também respondi. Até amanhã. Já acabou. Mas eu não sei o segredo do Nadal, não é mesmo? O sucesso do ténis espanhol e do desporto espanhol deve-se em grande parte, ou em boa parte, a um homem que se chama Juan Antonio Samaranca. Presidente do Comitê Olímpico Internacional durante cerca de 20 anos e com as suas influências ele democratizou o desporto espanhol. E hão de reparar que em Espanha, em termos de desporto, é uma loucura. Eu considero a Espanha, eu, o número um na Europa. Porque hão de ver, ténis, Nadal, no ciclismo, Guilherme Endurei, na Alberto Contador, no basquetebol, Pogazol, na Fórmula 1, Alonso. E no futebol, então, nem se fala. Eles são espanhol e os clubes. É porque eles são muitos. Rafa Nadal, 34 anos, começou a treinar-se com o seu tio, Tony Nadal, que vai fazer algo de rar no ténis. Nadal, ele é destro no dia-a-dia. Mas no ténis, ele é esquerdino. Ah, nem sabia que era possível isso. Exato. E eu, na esquerda, nem sei pegar numa caneta. Portanto, ele pega na raqueta. Sabe o que é uma vantagem enorme de ser esquerdino no ténis? Para já, porque é super durdeleira. A maioria é destra também, não é? Eu penso como um destro. Portanto, o esquerdinho tem imensas dificuldades. E depois, quando tu fazes uma esquerda cruzada, tu apanhas a direita do Nadal. E estás lixado claramente. Ele que tem exatamente muitos pontos em comum com o Cristiano Ronaldo, que é a força do trabalho, nos treinos, no jogo. Ele, diz a mãe do Nadal, está possuído, não reconhece o meu filho num campo de ténis. O que é incrível do Nadal é a sua gentileza. É mesmo impressionante. Aliás, todos os anos, em Roland Garros, os apanha-bolas elegem o mais simpático, do jogador. E é quase sempre o Nadal que ganha. E raramente recusa um autógrafo. Aliás, recentemente ele contou que havia um puto, chegou perto dele, estava a tremer. Bom dia, sou o Miguel. E o Nadal diz, não, 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 não tem tempo. E um segundo depois ele diz a tua rir, Nadal, claro que eu posso. Claro que vou te assinar um autógrafo. Mas, entretanto, o miúdo já chorava por todo lado. E Nadal é mesmo a classe, de facto, ele, no outro dia, perguntaram, qual foi a tua maior emoção como espectador do desporto? E ele responde, eu chorei de alegria, de emoção quando vi Roger Federer ganhar o Ronald Garros em 2009. Ai, ele não participou nesse ano. Não, mas ele, pelo caso, não me recorde se participou. Qualquer melhor, o Federer ganhou. E ele nunca tinha ganho. E Nadal diz que eu chorei de alegria. Porque ele merecia mesmo. Nadal, 20 títulos do Grand Slam. Roger Federer, 20 títulos do Grand Slam. O Guerreiro Nadal, artista. Federer, normalmente, há sempre quem escolha. Normalmente, eu diria que Federer é mais Paul McCartney. E Nadal seria mais Mick Jagger, mais ou menos. Eu prefiro admitir Federer, que para mim é mais um quadro de Renoir, há um bailarine de ópera. Mas Nadal, lá está o rosto da simplicidade capaz, durante uma conferência na imprensa, de comer um prato de massa e de dizer ao jornalista, desculpe, mas eu joguei cinco horas. E tenho fome. Tenham paciência. E tenho fome. Nadal, o homem lutador, corajoso em campo e na vida cheio de fobias. Já contei isto uma vez aqui. Então conta outra vez. E ele odeia a escuridão. E aliás, ele dorme agora, terminou-me morada, mas na altura ele dizia, ele só domina o sofá com a televisão ligada, ele não consegue com a escuridão. Ele odeia as trovoadas e tem medo terrível da grande maioria dos cães. Por acaso eu também. E esse mesmo Nadal que escreve, de facto, ano após ano, a história do ténis. E só para terminar, e uma vez que eu adoro descobrir novas palavras da língua portuguesa, então vamos lá. Um senhor que ganha duas vezes em um torneio é um duplo vencedor, estamos de acordo. Sim. Três vezes é um triplo. Sim. Quatro vezes. Quatro. Quadruplo. Quatro. E três vezes. Treuze. É um treze. Não, vai lá. Diz lá. Qual é? Diz lá, Olivia. É um tercio de cupo. Tercio de cupo. Parece um senhor, um senhor da literatura latina. Um tercio de cupo. Ora, vamos ver se ele fica com quatorze prémios. Porque começa o Rau de Róis. Então, mas se ele ganhar, tens de vir aqui dizer. Olivia, beijinhos. Até a segunda. Tchau, tchau.